Jogador brasileiro de maior destaque no cenário internacional da atualidade, Diego Costa não vestirá a amarelinha na Copa do Mundo. Com certeza ele virá ao país no próximo ano, mas para defender as cores da seleção espanhola. Diego defendeu o Brasil nos amistosos contra a Rússia e Itália em março. Jogou ao todo 35 minutos e não foi mais citado pelo técnico Luiz Felipe Scolari até a Espanha revelar interesse pelo jogador. Diego pode jogar pela Espanha devido a alteração no regulamento da FIFA que aconteceu em 2009. Com o novo estatuto, um jogador só não pode mais mudar sua cidadania no futebol se já tiver disputado uma partida não amistosa por seleção oficial. O atacante do Atlético de Madrid e artilheiro do campeonato espanhol com 12 gols, abdicou de jogar pela seleção brasileira e optou por defender o país que escolheu para viver. Primeiro que é um direito dele, ou seja, se está constitucionalizado, ou seja, é legalmente certo que ele possa fazer essa escolha, então eu entendo que seja natural. O Brasil jamais valorizou o futebol dele da mesma forma que a Espanha, que é a imprensa espanhola. Se você fazer uma análise com os torcedores nas ruas, vai observar que muitos sequer conhecem o futebol dele, ao passo que na Espanha ele tem se graduado, galgado espaços e é possível até que consiga se destacar na seleção espanhola. Não é o primeiro caso, nós temos o Tiago Alcântara, ou seja, o próprio irmão dele também, que são brasileiros, nasceram em Roma apesar de serem filhos de um brasileiro, ou seja, terem uma relação com o pentacampeão do mundo, mas moram na Espanha e jogam lá. Então, assim, é natural que busque-se os lugares que te aceitam, ou seja, se a Espanha aceitou o Diego, é evidente que ele terá uma oportunidade de jogar futebol lá. O Filipão, ele tem um estilo diferente, ele não é um técnico simétrico, digamos assim, que escolhe os jogadores pelo destaque, ele escolhe os jogadores na fobação, muitas vezes ele precisa do jogador, então ele sai correndo atrás dele, ou seja, então o caso do Walter é clássico, até agora foi ignorado, a qualquer momento então pode ser chamado, mas, ou seja, ele não pode ficar subservente à seleção, até porque o futebol é seleção, mas também clubes, então a escolha foi correta. Ele não teve oportunidade na seleção, né, ele escolheu a seleção que quis ir para jogar para o time, que foi a escolha dele. Você acha que essa escolha dele caracteriza uma renúncia ao Brasil? Eu acho que não, porque teve vários jogadores que já fizeram isso, né. Eu acho que para ele foi mais vantagem optar pela seleção espanhola, porque desde o começo da carreira ele teve destaque na Espanha, né, e teve uma polêmica porque o Filipão condenou, o Parreira condenou, mas no passado recente o Filipão fez a mesma coisa com a seleção brasileira e optou pela seleção de Portugal e foi dirigir Portugal na Copa. E outros jogadores, por influência do Filipão, também tiveram a mesma atitude, que foi o Deco, que também jogou para o Portugal sendo brasileiro, e o Pepe, que está no Real Madrid. E eu acho que o Diego Costa não teria chance na seleção brasileira, porque ele não foi convocado até agora. Aí faltando, tipo, cinco amistosos para a Copa do Mundo, o Filipão quer levar ele para a Copa, sendo que se ele jogar pela seleção, ele não vai poder jogar pela Espanha, né. Então eu acho mais seguro ele ir pela Espanha, que ele já está garantido para a Copa do Mundo, do que jogar pela seleção e correr o risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Acho que ele fez a melhor escolha, renunciar ao Brasil, não. Por exemplo, o Filipão não renunciou ao Brasil e mesmo assim dirigiu, foi muito bem com o Portugal. O Parreira também dirigiu umas cinco seleções durante várias, muitas seleções e também não renunciou ao Brasil. Acho que no momento dele, para a seleção espanhola, ele se encaixaria melhor, teria mais oportunidade de jogar do que pelo Brasil, que já tem outros atacantes aí jogando. O Brasil não deu chance para ele aqui, ele teve que ir de pequeno para lá para ganhar a vida, ele está mais que certo mesmo, ele tem que pensar na família dele. Eu acho que não vai fazer falta, não. Vai, não. O senhor acha que ele não? Então ele não renunciou ao Brasil, ele só fez a melhor escolha que ele tinha? É, eu acho que foi. Não vai alterar muita coisa, não. A seleção aí está boa. Ele está certo, ele optou por quem está dando oportunidade para ele. A seleção brasileira não deu, isso aí não influencia na nacionalidade dele ter nascido ou não no Brasil, mas ele sempre jogou lá na Espanha, então não... Então ele não renunciou ao Brasil, ele só fez a melhor escolha? De forma alguma, de forma alguma. Ele escolheu o que foi melhor para ele, para a carreira dele, pronto. Aí está mais que certo. Tem tudo lá na Espanha, ele foi criado na Espanha, foi revelado pela Espanha, então ele tem mais que jogar pela Espanha. Então ele não renunciou ao Brasil, ele só fez a melhor escolha? Só a melhor escolha. Não tem nada a ver com o Brasil.